Música Nós estamos dando uma pausa aqui no Senac Rio Fashion Business, não é? Que abriga uma grande bolsa de negócios no Rio de Janeiro. A gente está no stand da Lene e a gente encontra aqui no stand da Lene a Letícia Birkoer. Dá um look na Letícia. Super verão, apesar da gente estar vivendo as coleções de inverno, mas a gente está no calor do Rio. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, querido. Bom te ver de novo. Eu encontrei a Letícia aqui e perguntei o que ela fazia na Lene, não é? E ela está me contando que é a marca dela, né? A LB, Letícia Birkoer, que ela vende e está fazendo uma parceria com a Lene aqui na feira, né? Exatamente. Letícia, e como é que veio o teu inverno? Tu tem um tema, tu pensou, que elementos tu teve para criar o teu inverno? Teve um ponto de partida? Então, eu, na verdade, quis cada vez mais para uma linha mais festa. Eu entrei nos longos, que eu não tinha no ano passado. Eu estava com os macacões no ano passado, porém eu queria entrar mais em uma linha de festa, mais longos. Eu estou com menos estampa nessa coleção, a coleção vem mais lisa. Eu entrei com o Lycra Stretch, que é um tecido diferente, que também não tinha na outra coleção. Vamos mostrando aqui a parte da coleção dela, é óbvio, né? Por exemplo, aqui você vê a renda, que é uma coisa que entrou na coleção. Cara da gaúcha, né? A Letícia é uma coisa que ninguém sabe. Aí tem os longos de festa, ó. Vamos fazer para cá, olha que lindos... Estão bem bacanas. O que tecido é, Letícia? Morganza e crepe sorjete. E tem bastante coisa. Agora aqui, ó. Vamos pegar esses... Por exemplo, isso aqui é seda com os bordados, né? E a gaúcha também gosta de um brilho. Olha ali com canutilhos e miçangas do branco. Ah, esse aqui. Esse aqui. Então a gente começa numa cartela de cores que vem do preto, vai abrindo, com alguma pincelada de verde, vermelho. Preto, verde, esmeralda, vermelho e creme. Letícia, inevitável a gente não falar da Playboy que você fez ano passado. Como é que foi essa experiência? Tinhas isso na tua cabeça? Porque geralmente quem é modelo, de modo geral, não é esse caminho, não pensa nisso, né? Mas daí virou celebridade, virou atriz. Olha, eu, na verdade, nunca tive vontade, assim, de fazer a Playboy. Mas quando me foi feito o convite e eu, enfim, dei a sugestão do fotógrafo e eles amaram o fotógrafo, era um grande amigo meu. E eu comecei a ver, assim, a Playboy de uma outra maneira e vi que poderia ficar muito bonito, mas meu objetivo mesmo era fazer uma coisa mais no artístico, que tem mais a minha cara. E ficou exatamente como eu queria. Então eu fiquei super feliz, porque eu acho que o resultado, assim, ficou maravilhoso. Eu acho que é uma revista que eu vou guardar pro resto da minha vida. Acho que foram as fotos mais linhas que eu já fiz na minha vida. E eu não tô vendendo produto nenhum. Ali eu sou a Letícia, né? E o Twitter continua mil? Continua. Começou naquela época lá em Porto Alegre? Exatamente. Continuo no Twitter. Eu tô com mais de 3 mil setores já. Qual é o endereço do Twitter? É, lebirque, arroba, arroba lebirque. Fiquei sucesso aí com a tua marca e a gente vai estar sempre contigo aí. Bom te ver, tá bom. Beijo, Letícia. Beijo, obrigada. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente.